Voltamos! Está tudo certo? Vocês conseguiram terminar as outras atividades? Depois que vocês acabarem, vocês podem começar aqui, tá bom? Olhem lá, a tia Jéssica já abriu a atividade. Lembrando que nós estamos fazendo atividades com a letra G. E o som que a letra G faz é G. Quando a letra G, o som da letra G se junta com a vogal E e I, muda um pouquinho. Então, sai G. Muito bem. Não se esqueçam que nós precisamos colocar a data. E olhem aqui a seta indicando. E o nome também. Nós não podemos deixar a nossa atividade sem data e nome, tá bom? Olhem lá, a tia Jéssica colocou a família cilárica da letra G. E aqui nesse vídeo, a tia Jéssica vai mostrar para vocês outras palavrinhas que começam com a letra G, tá bom? Então, vamos assistir, ó. É hora de brincar com as sílabas. Vamos aprender algumas sílabas feitas com a letra G? Sim! Com a letra G, podemos escrever as sílabas GÁ, GÉ, GI, GO, GU. Agora é a sua vez. Repita as sílabas com a gente. GÁ, GÉ, GI, GO, GU. Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos ver algumas palavras que podemos escrever com essas sílabas. Vamos começar com a sílaba GÁ. O que é o que é? Começa com GÁ e termina com TÔ. GÁ, GATO! O que é o que é? Começa com GÁ, continua com RÔ e termina com TÔ. GAROTO! Agora vamos usar a sílaba G. O que é o que é? Começa com GÉ e termina com LÔ. O que é, o que é? Começa com G, continua com REM e termina com T. Agora vamos usar a sílaba G. O que é, o que é? Começa com G, continua com NAS e termina com T. G. O que é, o que é? Começa com G, continua com RÁ e termina com FÁ. Girafa! Agora vamos usar a sílaba GO. O que é, o que é? Começa com GO e termina com TÁ. GOTA! O que é, o que é? Começa com GO, continua com RI e termina com LÁ. GORILA! Agora vamos usar a sílaba GU. O que é, o que é? Começa com GU e termina com GÁ. GULGA! O que é, o que é? Começa com GU, continua com LÔ e termina com ZÔ. GULOSO! Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar quantas sílabas tem a palavra GALINHA. SIM! UM, DOIS, TRÊS! Muito bem, bom trabalho! Muito bem! Então, essas foram outras palavrinhas que começam com a letra G, que formam as famílias silábicas do GÁ, GÉ, GI, GO e GU. Muito bem, então agora para a nossa atividade, está falando assim, complete as palavras com as sílabas que faltam, que é o GÁ, o GÉ, o GI, o GO e o GU. Olhem aqui pessoal, nas imagens, nós vamos começar aqui na primeira, nós temos uma imagem de gato, aqui uma imagem de geladeira, uma imagem da Mônica comendo, então aqui é gulosa, de gota, gaveta, girafa, gelo, gol e girassol. Mas vamos começar lá, no gato, peguem aí o lápis, grafite e vamos encontrar qual que é a sílaba que nós precisamos completar aqui. Vocês estão vendo que só está escrito TO, que é o T e o O, nós precisamos escrever aqui, ó, que sílaba que nós precisamos colocar para formar a palavra GATO. Vamos ver, ó, será que é o G e o A? Será que é o G e o E? O G e o I? O G e o O ou o G e o U? Vamos ver. Isso mesmo, o G e o A, que formam o GÁ. Aí aqui por último, TO, formamos a palavra GATO. Exato, muito bem, vamos para a próxima imagem, ó, aqui é a imagem da GELADEIRA, e só está escrito LADEIRA. O que nós precisamos colocar aqui no começo para formarmos a palavra GELADEIRA? Olhem aqui na sequência da família silábica e completem, olhem lá, a tia Jéssica vai escrever. Isso, muito bem, nós precisamos da letra G e E para formar GELADEIRA. Muito bem, olhem aqui agora a terceira imagem. É a Mônica comendo, então aqui nós falamos que ela é GULOSA. E só está escrito LOSA. Qual família que nós precisamos colocar aqui para completar GULOSA? Qual será, pessoal? Será que é o G? G e o E? Se a gente colocar aqui vai formar GELOSA, não é mesmo? Então olhem lá, ó. Vamos tentar colocar o G e o U. Olhem lá. GULOSA. Muito bem, isso mesmo. Então aqui, ó, na próxima imagem, a imagem da GOTA. E também está faltando. Só está escrito TÁ. Que letrinha que nós precisamos colocar para formar GOTA. Olhem lá, ó. Escutem o som. GO. Vamos ver. O G e o O. Muito bem. Assim nós formamos GOTA. Isso mesmo. Olhem agora na próxima imagem. É uma imagem de GAVETA. E também está faltando. Olhem só. Só está escrito VETA. Que é o V e o E, o T e o A. O que nós precisamos colocar aqui para formar GAVETA. Olhem lá. Desculpa. Olhem aqui na família. Vamos ver. Se a tia Jéssica pegar o G e o A. Olhem lá o que formou. GAVETA. GAVETA. Muito bem. Nós precisamos do G e do A. Muito bem. Olhem só agora a próxima imagem. É a imagem da GIRAFA. E só está escrito RAFA. Olhem aqui na família silábica. E vamos completar. Nós precisamos da letra G e da vogal I. Olhem lá o que formou. GITRAFA. Muito bem. E agora aqui na outra imagem. É a imagem de GELO. E também está escrito só uma sílaba aqui. Que é o L e o O. Vamos ver. G. VIRAM o som? Escutaram o som? Olhem aqui na família silábica. Vamos tentar colocar o G e E. Olhem lá o que formou. GELO. Muito bem. Nós precisávamos da letra G e da letra E. Agora aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir completar essa. É GOL. 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 Nós precisamos da sílaba GOL. Qual será, pessoal? Será que é o G e o U? Se nós colocamos o G e o U, fica GUL. GUL. Não, né? Vamos tentar aqui. A tia Jéssica vai escrever. GOL. Que é o G e o O. Nós completamos a palavrinha GOL. GOL. Muito bem. Olha agora aqui por último. Nós temos uma imagem de GIRASSOL. E só está escrito RASSOL. Olhem aqui na família silábica e escrevam. G. Que som que a tia Jéssica está fazendo? G é a letra G. E qual vogal que nós precisamos? G. Muito bem. A letra G e a vogal I. Olha lá que nós formamos. G. RÁ. SOL. Muito bem. Vamos ler todas as palavras com a tia Jéssica? Formamos o GATO, que é o G e o A. Formamos GELADEIRA, G e o E. GULOSA, G e o U. GOTA, G e o O. GAVETA, G e A. GIRAFA, G e o I. GELO, G e o E. GOL, G e o O. E GIRASSOL, G e o I. Muito bem. Não se esqueçam que é com o lápis grafite que nós precisamos escrever. E depois eu quero ver essa atividade pintada bem bonita, tá bom? Vocês vão pegar o lápis de cor e pintar todas as imagens. Combinado, meus amores? Muito bem. Agora, a tia Jéssica vai explicar aqui que hoje tem tarefa. Olhem lá. Não se esqueçam de colocar a data, o nome de vocês ali em cima na atividade. E a nossa tarefa é um pouquinho parecida com a nossa atividade. Então, eu tenho certeza que vocês vão acertar todas. Olhem lá. A tia Jéssica colocou a família silábica do G, 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 O, I, G. E a nossa atividade está falando assim. Complete as palavras com as sílabas que faltam. Então, vamos lá. Vocês estão vendo que tem imagens e tem palavras também faltando. Faltando pedacinhos. Igual na nossa atividade. Olha aqui na primeira imagem. É uma imagem de um moço com o bigode. Então, a palavra que vocês precisam completar é bigode. Vocês vão olhar lá na família silábica e completar aqui o que está faltando. Tá bom? Lembrem-se... Repé... Ô, Matilda! A Matilda latiu aqui. Desculpa. Filha, por favor. Ó, voltando aqui. Desculpa, pessoal. Bigode. Então, não se esqueçam de sempre repetir a palavra para vocês escutarem no som, tá bom? Ó, bi, go, be. Certo? Olha aqui a outra imagem. É uma imagem de goiaba. Está faltando também aqui, ó, um pedacinho. Certo? Olha aqui o outro. São imagens de figurinha. Também está faltando. Muito bem. Aqui é outra imagem de relógio. Vocês também vão falar a palavra, escutar o som e pegar aqui, ó. Qual a sílaba que se encaixa melhor aqui, tá bom? Melhor não. A sílaba certa. Aqui na outra imagem é gaiola. Muito bem. Olha aqui o gelo nós já escrevemos, certo? Então, aqui está faltando também. Só está com lo. Aqui, ó, é uma imagem de cogumelo. Aí também está faltando. Aqui uma imagem de galo. Isso. Geladeira. E aqui, por último, é uma imagem de giz. Muito bem. Então, vocês vão completar com a família silábica. Combinado? Não se esqueçam que é com lápis grafite. E depois a tia Jéssica quer ver esse desenho pintado bem bonito, tá bom? Então, vamos lá. Chegamos ao fim das nossas atividades de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a palavrinha, o nome e letra G. Certo? Ó, um beijo no coração de cada um. Nós encontramos amanhã. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E então, vamos lá. Obrigado.